A CIDADE NO BRASIL E por isso mesmo tirei essa tarde Mas em vez de ver outro nos braços dela Vi uma, ela, Cristina Era por acaso a boa da vizinha Lá do condomínio do andar de cima Bem que o jardineiro me tinha avisado E eu não liguei E Cristina Apanhei as duas dentro da piscina Senti o ciúme subir pela espinha Enfim que a traição pode ter outro lado E agora eu sei Cristina O problema foi traição mas eu não guardo rincor Cristina Partiste no coração mas eu desejo o melhor Cristina Quando se ama não escolhe Cristo é que tem raça nem cor Ninguém manda no coração assim é o amor Hoje da surpresa já fiquei refeito E vou marcar presença se houver casamento Dar-me o testemunho que o amor eterno pode não ter género Nem religião, idade, raça ou cor Todo o coração é livre no amor E a felicidade não tem preconceito Só tem direito Cristina Era por acaso a boa da vizinha Lá do condomínio do andar de cima Foi que o jardineiro me tinha avisado E eu não liguei Cristina Apanhei as duas dentro da piscina Senti o ciúme subir pela espinha E vi que a traição pode ter outro lado E agora eu sei Cristina O problema foi traição mas eu não guardo o rigor Cristina Partiste no coração mas eu desejo o melhor Cristina Quando se ama não escolhe Segue-se nem raça nem cor Ninguém manda no coração assim é o amor Cristina Era por acaso a boa da vizinha Lá do condomínio do andar de cima Foi que o jardineiro me tinha avisado E eu não liguei Ok Cristina Apanhei as duas dentro da piscina Senti o ciúme subir pela espinha E vi que a traição pode ter outro lado E agora eu sei Cristina Ai Apanhei 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 Apanhei